A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí? Tu estás a achar que isto é na televisão? Não é. Tu mas é onde? Não! Isto é cinema! Grande e grande! Calma. Eu não estou a perceber. Tu estás lá só para ser um filme de terror. Bem, achas frio? Com esta carinha? Não. Está frio. Muito frio. Frio? Já sei. Tu vais fazer a voz daquele... daquele lamudo. Aiii, por causa de calor. Olá. Sabes mais? Tu também vais estar no filme. Eu? Mas estás doido. Que filme? Sim. Tu vais ser a Lucila. É a minha namorada. Certa. Ok. Pronto. Agora é que está tudo estragado. Adeus. O quê? Já disse que é o melhor filme de animação de todos os tempos. Eu vou fazer a voz do... do Timo. Que é o... o herói. Bem, se não for o melhor de sempre... Passa a ser. Aprendi muito. Mas principalmente coisas que... Não me interessam neste momento. Na última vez te vieras uma menina da ossuda com tranças e sarcas. O que é que te aconteceu? Do Timo. Do Timo.